Fala galera, começando mais um vídeo no canal Taylor Sports. Hoje vamos falar do Thierry Henry, um dos maiores jogadores da história do Arsenal. Seu ponto mais forte, com certeza, era a força e o chute de longe. Sendo assim, vamos ver cinco gols incríveis feitos por esse craque. Começando por esse golaço feito em cima do Manchester City, aonde ele arrematou de longe e acertou o ângulo, que belo gol do francês. Mais um gol de fora da área, agora de cavadinha, mostrando toda a sua genialidade e facilidade em finalizar com tamanha qualidade. Fiquem agora com esse gol fantástico do Henry. Em cima do West Ham, dominou a bola já driblando, ajeitou e mandou com muita força. Que golaço! Antes de continuar, peço o like, se inscreva e ative o sininho. Estamos começando agora e sua interação vale ouro. Continuando nossa lista com esse gol de muita qualidade, Thierry Henry passou por vários jogadores do Liverpool até chegar na área e fazer esse golaço. Jogando nos Estados Unidos, Henry marcou esse lindo gol após cruzamento de Juninho Pernambucano e desvio de cabeça. Ele pegou com muita felicidade essa espécie de bicicleta. Hoje teremos um gol bônus. Também na época de Estados Unidos, Henry fez um gol olímpico jogando contra o Columbus Crew. Não é todo dia que se vê um gol desses. Agora quero saber sua opinião. Qual o seu gol favorito do Thierry Henry? Deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Vote no próximo jogador em nossa aba Comunidade. Acesse nossas redes sociais no arroba TaylorSports33. Voltaremos a qualquer momento. Tchau!